Oi, se quiser me usar de novo eu tô na pista Se já tiver alguém na frente eu vou pra fila Tô doida pra você me enganar Joga a mão, joga a mão, missa, ninguém Cadê a dona do meuzinho dessa cidade? E quem tiver com a língua doce avisa ela que eu tô com a chave Cadê a dona do meuzinho dessa cidade? E quem tiver com a língua doce avisa ela que eu tô com saudade Simone Bede, senhora dos senhores, bora! Tem gente que não é gente não Que chega em coração causando confusão Crime a cama da gente e sai vazando no mundo Passar a perna em malandro, danou em vagabundo Daí Simone canta assim, ó Oi, delícia! Se já tiver alguém na frente eu vou pra fila agora Tô doido pra você me enganar Joga a mão, joga a mão, missa, bora! E quem tiver com a língua doce avisa ela que eu tô com saudade Cadê a dona do meuzinho dessa cidade? E quem tiver com a língua doce avisa ela que eu tô com saudade Por gentileza, bora! Bota um palmas pra galera de Najá, por favor! Gratidão é a palavra! Disponível nas plataformas de música nesta quinta-feira Let's go! Obrigada! Obrigada!